É a bem assim que a gente tá Luxe Camarote, Black Red Bull Gelo de água de coco, pra ficar suçu É a bem assim que a gente tá Caralho, viado Luxe Camarote, Black Red Bull Gelo de água de coco, pra ficar suçu Filho, filho, sapatinho de lé Ah, lele, 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 le, lele, 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 lele FilhPorzão Filhô, filhô, sapatinho de lé É bem assim que a gente tá É bem assim que a gente tá Luxo e camarote, black e red bull Gelo de água de coco, tá ficando sul É bem assim que a gente tá Caralho, viado Luxo e camarote, black e red bull Gelo de água de coco, tá ficando sul Filho, filho, sapatinho de lé Acesse agora www.palcompt3.com Barra DJ Coringa Brasília